Olá amigos, bom dia, tudo bem? E então, você tem sido abençoado por Deus de diversas formas, não é verdade? Mas você sabia que talvez existam bênçãos inexploradas, ou seja, bênçãos que você ainda não recebeu dele e que Deus gostaria de comunicar? A nossa meditação hoje foi escrita pela Hyde Vogt e ela escreve lá dos Estados Unidos. E vem falando aqui para nós uma coisa que a gente já sabe, o Senhor está perto de voltar, né? Mas às vezes a gente age como se Ele não estivesse assim tão próximo para voltar, é como se Ele estivesse ainda daqui a algumas gerações para retornar pela segunda vez a este mundo. E é assim, por que a gente chega a essa conclusão? Porque nós estamos tão inseridos nas coisas do mundo, tudo gira tudo tão rápido, a nossa atenção está mais curta, os nossos dias estão cheios de ocupações, tem muitas atividades, apatias, reuniões e também muita bobagem que nos envolve, que nós nos envolvemos com elas. Então, enquanto essas preocupações, todas essas coisas nos distraem, sabe o que isso faz? Isso nos priva de Deus nos dar bênçãos do que Ele gostaria de nos conceder. Isso impede de Deus abrir mais as portas dos céus, ou as janelas dos céus, para nos abençoar com coisas que a gente ainda não experimentou. Então, muitas vezes a gente deixa Deus num cantinho, é naquele pequeno tempo de manhã ou naquele outro tempo da noite, enfim, mas é um tempo muito curto e a gente não dedica interesse adequado a isso, certo? A gente acha que se a gente for fiar nos dízimos e nas ofertas, nós estamos fazendo a nossa parte, nós estamos cumprindo, nós estamos fazendo aquilo que é importante para sermos abençoados. Olha, a gente devolve dízimo e oferta porque a gente já foi abençoado por Deus. Ele vai abençoar de novo? Vai, ok, mas a gente honra a Deus muito mais, sem deixar isso de lado, mas é com um relacionamento pessoal com Ele, onde a gente traz Ele para o nosso dia a dia, para cada momento do nosso dia. Aí vem a pergunta, será que a gente está amando e confiando em Deus para trazê-lo para o nosso dia a dia, ou será que a gente quer continuar deixando Ele de lado para fazer outras coisas que a gente acha que Ele não ia provar? Será que a gente está respeitando as orientações e as regras dEle, que nos ajudam a ser mais felizes? Será que nós estamos vivendo para Ele ou estamos vivendo para nós mesmos? Olha, é muito automático a gente fazer as coisas, não é? E pode ser que nós nem percebamos as bênçãos que automaticamente recaem sobre nós. Mas olha, pensa aí bem, a gente acordar todos os dias, a gente ter pessoas que nos amam, estar vivendo com pessoas que nos amam, né? Receber bondade das pessoas, tudo isso aí é bênção que Deus coloca e propicia para a nossa vida. Às vezes são coisas simples, são grandes, pequenas, todas as alegrias que nós temos, a gente pode ter um coração agradecido, certo? Mas a gente sabe quem nos deu tudo isso, é Deus. E então Ele espera o quê? Que a gente tenha um relacionamento com Ele, para que a gente não somente esteja em comunhão com Ele enquanto vivo no dia a dia, ou enquanto passamos um tempo revigorante com Ele, mas para que a gente também tenha uma coisa bem importante aqui, ó, pensamentos e desejos que são os Dele. E quando isso acontece, os meus pensamentos, meus desejos serem iguais aos de Jesus, eu sou remodelada, você é remodelado. E a gente deixa de ser parecido com o mundo, olha que coisa fantástica. E quando isso acontecer, gente, ah, nós vamos experimentar bênçãos que nós nunca vimos, bênçãos inexploradas e abundantes em nossa vida. Agora a gente precisa, sabe o quê? Também compartilhar tudo isso com as pessoas. Que Deus nos ajude para isso, que a gente tenha essa experiência dessas bênçãos aí que são inexploradas. Ótimo dia, até amanhã. Tchau!